Música Olá meus amores, meus lisnáticos Eu com meu cabelo bagunçado, preso Que eu não sei ainda o que vou fazer com ele Eu queria fazer um vlog, mas Eu acordei com preguiça E eu sentei no computador pra Responder Aos meus lisnáticos E agora já são 15 para 12 E agora que eu vim pegar a câmera Eu tava até falando com a Jaque que eu tinha que gravar Mas eu tava com preguiça Mas vamos lá Bom, como eu falei a vocês, eu ia reformar o quarto Quer dizer, eu vou tentar mudar umas coisas do quarto ainda Que eu ainda tô indecisa, tá bom Então eu vou mostrar pra vocês o antes Como é que tá o quarto Meu irmão já consertou meu guarda-roupa Tá bom Que eu vou chegar pra mostrar pra vocês Que é esse daqui que vos falam Né Ele era de casal, tá Então ele vinha até lá a janela Mas Acabou molhando E a gente teve que fazer ele Assim, solteiro Porque foi a única parte que prestou Pra poder salvar Até eu poder comprar outra Mas ficou legal Então esse aqui é meu guarda-roupa E essa parte aqui É a parte onde eu tô querendo Deixar a penteadeira Você viu que tá uma bagunça Né, porque Cailane ninguém merece E Maria também ajuda Então tá essa bagunça aqui Então eu não sei se eu vou deixar A penteadeira aí Tá bom Porque o vídeo de hoje Por enquanto Eu só vou colocar o tecido na parede Tá bom Então eu não sei se eu vou deixar A penteadeira aí Se eu vou organizar isso aqui Pra poder virar uma penteadeira Ou se eu coloco O meu computador aí E Aquela tauba ali Que eu quero fazer ela Com uma prateleira Eu faço ela de penteadeira Eu não sei ainda Se eu boto ela aqui Ou Se eu deixo Aqui O que é que você acha Meus amores Hein Preciso da opinião de vocês Essa aqui por enquanto Vai ser minha luminária Tá bom Então vai ser tudo improvisado Até realmente a minha penteadeira Chegar Então essa aqui Eu vou fazer minha luminária Eu vou colocar ela Mais ou menos Aqui Tá Eu vou comprar um espelho Melhor Eu vou tirar o espelho Que ta quebrado da sala Pra colocar aqui Que eu ainda não sei se vai ficar aqui Então minha cama veio pra cá Eu queria fazer diferente Eu queria botar a cama Do lado de cá Colocar o guarda roupa cá Mas O espaço ficou muito pequeno Eu pudei colocar a penteadeira E abrir a A porta do guarda roupa Então desistir Então minha cama ta aqui E Nessa parede aqui A gente vai hoje Colocar o tecido Ei A minha intenção gente É colocar uma pentealeira Uma pentealeira Pentealeira Uma plateleira Aqui ó Onde eu posso colocar Os meus produtos Longe de Dona Maria Tá bom Então vamos lá Eu vou virar a câmera Assim pra vocês me verem melhor Ei Já é cansada de ver Minhas pernas Acho que vocês não viram Minhas pernas Mas vamos lá Bom Isso aqui tá uma bagunça Eu tenho que arrumar mesmo Isso aqui É com tomada A gente arruma Mais bagunça aqui Que eu não sei qual é Eu vou abrir aqui o saco Onde eu comprei o tecido Tá E Eu tenho outro tecido Que foi da parede Foi O antigo Que eu tirei Tá bom E algumas pessoas Me perguntaram Se Não seria melhor Eu Eu vou sem volta Não seria melhor Eu colar o tecido Com fita crepe Gente não segura Tá Já fiz o teste Então Eu só coloco a fita crepe Só pra segurar em cima Enquanto eu estou colando Tá bom Vou começar Eu comprei Um quilo de cola branca Que é essa aqui Tá bom E eu paguei Onze reais nessa cola E eu comprei Esse tecido aqui Na verdade Não era bem esse Que eu queria Acho que eu vou tentar Mostrar ele assim Mas eu acho que Esse também Vai ficar legal Você não me viu Bom Eu comprei Esse tecido aqui Já tem mais ou menos Cinco minutos de vídeo Tá do lado certo? Tá do lado não Tá do lado errado Eu comprei esse tecido aqui Com esses detalhes Tá bom E eu paguei nele Vinte reais Tá bom Ele tem dois Por dois e quarenta Que é o tamanho Da minha parede E não vai sobrar Tá Mas na verdade Não era esse Que eu queria comprar Eu queria pegar Um Que estava na promoção De treze reais Aqui na loja Onde vem tecido Onde vem de Isso aqui na verdade É um lençol de casal Tá gente Mas tinha lá Um de solteiro Do jeito que eu queria Com umas florzinhas Ele é meio rosado Mas aí eu tinha que comprar Dois E ia ficar A emenda Então eu preferi Comprar esse aqui Tá bom E não o outro Eu tenho o meu outro Que foi da parede Dessa parede aqui Que vocês viram aí Nos vídeos antigos Tá Que eu não sei Se eu vou colocar ele Ou não O que é que vocês acham? Coloco um no cá E outro no cá Né Eu não sei Se eu vou colocar ele novamente Mas ele tá ali Guardadinho Bonitinho Então vamos Mãos a obras Eu tô sozinha hoje E a bagunça A bagaça Vai ser pior Porque eu tô sozinha A outra me abandonou A outra se picou Né Mas tudo bem Vamos gravar Ó minha cara A gente não fez nada No cabelo ainda E dia de namorada Domingo E a pessoa ainda Não fez nada No cabelo No final de semana Né Mas vamos Trabalhar né Vamos lá Como eu sou muito 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 Mesmo desastrada Eu coloquei a talba Tá Mas eu sou desastrada Vai acabar morrendo Aqui no meu jeito Bom Peguei um baldinho Com água Eu enchi mais ou menos Até aqui assim De água Tá bom Fita Cola E o rodo É Pode ser pincel também Tá Bom Vou pegar a cola branca Vou abrir E vou derramar Na água Pois é Derramei meu tubo de cola Na água Vou mexer Eu acho que eu botei Muita água Pra pouca cola E essa bagaça Não vai dar certo Será Jesus? Vamos lá Se não der A gente joga fora E começa tudo de novo Eu acho que eu fiz errado Vai maluca Será meu Deus? Vou pagar mico 7,6,5,4,3,2,1 Você nunca vai ter a sacred stone Oh, isso é o crazy Amores Acabei apagando o vidro Sem querer agora Aconteceu uma tragédia Eu fui Eu fui Pegar Aquele Pote de câmera Que tá lá em cima E ele acabou Escapulando na minha mão E minha câmera caiu Então graças a Deus Não aconteceu nada Mas quando foi Mas quando foi agora Eu acabei pagando O vídeo que eu tinha Feito Botando aqui Pra vocês verem Eu apaguei sem querer Foi justamente o vídeo Na hora que a câmera caiu Isso é pra me lembrar Que eu preciso realmente Comprar um tripé Eu vou abrir mão De comprar algumas coisas No mês que vem Pra comprar o tripé Preciso Realmente do tripé Porque esse cano Ele escorrega demais Então qualquer tombinho Ele cai no chão Eu não tô a fim de quebrar Minha câmera Tá Mas Eu tô um pouco tensa Pelo que aconteceu Mas eu vou mostrar pra vocês Que foi o que eu fiz Tá bom Bom Como a fita que eu tava aqui Não pegou pra colar A ponta do pano aqui em cima Eu coloquei o pote de creme ali Pra segurar Tá bom Porque eu tenho esse espaço Aqui entre o telhado Que é onde vai entrar O forro de PVC E eu comecei a passar A cola Por cima do tecido Tá bom Eu dei uma pausa agora Pra poder colar mais Tá Aqui Vocês podem ver Ainda tá solto Prendeu ali Ainda tá solto Tá porque eu ainda não colei Porque eu vou ajeitar E ficou assim Tá bom Mas eu vou gravar Eu passando A cola Mas não tem segredo não Tá bom Prendeu Uai É vai eu cair Prendeu ali Ou com a fita crepe Porque da outra vez Eu aprendi com a fita crepe Ou com a fita crepe Vem com o rodo Ó Passe primeiro as pontas Cola bem E vem Esticando Não passe logo Em tudo de vez Porque você vai acabar Aqui em cima Vai acabar despincando E você tá embaixo Então Prende primeiro em cima Deixa secar um pouquinho E vem fazendo o resto Tá Então tá aí E eu já vou voltar com vocês Deixa eu parar de tremer Pra voltar Meus amores Como eu falei A vocês Vamos lá Vou mostrar a vocês Com o que eu fiz Tá Meu balde cheio de cola Tá aqui Que é outra cor também Que eu vou acabar derrubando Em cima da cama Então vamos lá Não tem erro Ó Molhou com a cola Passou Estica com a mão Ou com a espátula O que você tiver Tá Passou e esticou Eu tô fazendo isso Por cima do Como vocês viram No começo do vídeo Eu comecei a passar na parede Mas eu achei melhor Passar por cima do tecido 7,6,5,4,3,2,1 Você nunca vai ter A sacred stone Oh, isso é Você é uma espécie Mãe 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 Pronto meus amores É isso todo o trabalho Certo? Eu vou terminar menor Eu vou deixar secar um pouquinho Uns 20 minutos É o tempo que eu almoço E volto aqui novamente Então aguardem aí A finalização da nossa parede E até daqui a pouco Ela tá pegando o creme Que tá nos pés do tripé Que caiu E tá passando no cabelo Ela agora já sabe que creme se passa no cabelo E batom se passa na boca Né Maria? Olha como tá a boca dessa criança Tá fazendo o que? Tá passando o creme? É? É it É it Não vou desligar não Olha a boca como tá Tomado esse batom Ainda continua passando creme no cabelo Aqui ó Tem creme ainda aqui No tripé Tem creme Vou trabalhar, viu Maria? Tchau Palhaça Boa meninas A maluca Eu agora vou Determinantemente Lavar os meus cabelos Tá? E fazer a netação Pra arrumar ele Porque amanhã é sábado E pronto Vamos lá, né? Terminamos Nossa primeira fase Do nosso novo cantinho Nosso novo cenário Tá bom? Eu já colei Todo Tudo Em cima Até ali Aquela parte ali Eu vou Colocar O emenda Tá? Essa aqui Você sabe que é a porta Do meu banheiro Tá? Não vai ficar assim E aqui Aqui Eu colei Só até o limite Da minha cama Tá bom Minhas Eu tô pensando Fazer uma cabeceira Pra essa cama Mas isso aí É coisa pra outro vídeo Ainda tô estudando ainda Tá bom? Então ficou assim E agora O que a gente vai fazer? A gente vai cortar Essa parte aqui Tá? Mas eu vou esperar Secar mais um pouquinho Principalmente onde eu passei A cola agora Vou esperar secar mais um pouquinho Pra vir Cortar E eu mostro a vocês Como é que eu Cortei Que ainda tem aquela emenda ali Tá? Enquanto isso Maria continua Passando creme Nos cabelos Ninhem 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 Tá com vergonha? Tá? E você tem vergonha? Hum Ninhem Dê tchau pra Titi Tchau Tchau Só te beijo Sim Beijo Tchau Bom meninas Eu agora vou cortar Essa parte aqui Em minha porta Do doido de feitão Tá? Então vamos lá Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tá aqui prontinha E eu esqueci de tirar o pó de creme de lá de cima Detalhe Que eu sei que todo mundo vai reparar E vai falar Eu colei o tecido O lençol de cabeça pra baixo Tá? Mas tudo bem Ficou diferente As arvorezinhas Ficou tudo de cabeça pra baixo Como eu falei Eu colei até aqui mais ou menos O nível do colchão Tá? Eu tô querendo fazer uma cabeceira pra essa cama E aqui tá solto É só um pedacinho pequeno mesmo que tá solto E a cama vai esconder Então Ficou assim Com as arvorezinhas tudo de cabeça pra baixo Mas ficou legal A doida E minha cama tá uma baderna Né? E esse foi o primeiro vídeo Nossa modificação do quarto Tá bom? Eu burrei Eu vou ter comprado dois lençóis Da mesma estampa Pra essa parede aqui E eu fiquei em dúvida agora Se eu vou colocar o tecido antigo Ou se eu vou trocar a estampa Mas Tá legal Eu gostei De longe pra vocês verem Ali é a porta do meu banheiro Tá? Maria é bolina de Lundeve Mas é isso aí Tá bom? Espero que tenham gostado de mais um vídeo E até o próximo Um beijo e um cheiro Pra todo mundo que pediu Beijo Tá bom? Pessoal de Recife Fica reclamando Que eu não mando beijo pra Recife Mando pra todo mundo Mando pra Recife Então um beijo pessoal de Recife Um beijo e um cheiro Fica com Deus Bye bye que eu fui Tchau